Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre uma polêmica que surgiu nas últimas semanas, envolvendo uma chefe celebridade e os alimentos processados, vistos atualmente como os grandes vilões da alimentação saudável. Tudo começou quando a chefe Rita Lobo afirmou em suas redes sociais que o emulsificante, um aditivo muito utilizado pela indústria de alimentos, seria um detergente. Mas será que a indústria seria capaz de adicionar detergentes na nossa comida? É claro que não. Os emulsificantes, na realidade, são moléculas naturais capazes de juntar água e óleo. Ou seja, faz exatamente o oposto do que faz o detergente, que serve para remover a gordura. Esse ingrediente, presente no ovo e na soja, por exemplo, é utilizado há décadas pela indústria e é fundamental para a produção de alimentos como a maionese e o sorvete, e é comprovadamente seguro para o consumo. Muito mais do que as centenas de estudos já realizados com os emulsificantes, a prova definitiva da sua segurança é a vida real, ou você já viu alguém passar mal ao comer um sorvete. Nos últimos anos, diversos grupos têm se articulado para atacar os alimentos industrializados, mas a realidade é que esses produtos são mais acessíveis, sustentáveis e, em muitos casos, até mais nutritivos do que os alimentos in natura. É claro que o molho de tomate feito em casa pode parecer melhor, e em muitos casos é mesmo, mas um simples erro pode colocar tudo a perder. O excesso de cozimento, por exemplo, pode reduzir o teor de nutrientes da fruta, e isso não ocorre na indústria, onde todos os parâmetros de produção são controlados. Outro ponto importante é o uso dos recursos naturais. Imagine que amanhã todo mundo resolva usar apenas molhos caseiros. A quantidade de água utilizada para a lavagem desses vegetais seria infinitamente maior, assim como a utilização de gás ou energia elétrica para o cozimento individual desses tomates. Se você quiser saber mais sobre os emulsificantes e os alimentos industrializados, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro de alimentos Marcelo Cristianini, professor da Unicamp, onde ele derruba todos os mitos em torno dos alimentos industrializados e ainda fala sobre a segurança e a importância desses produtos para a segurança alimentar no mundo. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem.